Música Pois é, ó, eu não sei você aí em casa, mas eu confesso que dirigir não é meu hobby favorito Tenho pavor de dirigir carro, de enfrentar oficina, posto de combustível Não gosto, detesto Essas tarefas eu delego para outras pessoas lá em casa Mas a gente precisa estar atento A gente precisa fazer as benditas revisões Estar atento aos sinais, né, que o nosso carro vai dando É igual o corpo, né, vai dando seus sinais, seus sintomas E a gente tem que estar atento para não comprometer a saúde do nosso bem Que é o nosso veículo, o nosso carro Bom, chega de papo, vamos apresentar a entrevistada de hoje Evelyn e Uli, boa tarde, seja bem-vinda Evelyn que já é de casa, dos tempos, já casa sua lá na rádio Hoje aqui em casa, na TVC, seja bem-vinda Muito obrigada, Tati, pelo convite Muito boa tarde a todos É um prazer estar aqui sempre Uma alegria para nós, viu, Evelyn? E vamos falar de um assunto que muito me interessa Apesar de eu não entender muito Não é meu forte, mas vamos falar Sim, é muito importante Porque se faz necessário, né Eu abri essa conversa falando da revisão antes de pegar a estrada, né Vamos puxar então a conversa por isso Por que que é importante fazer então uma revisão no meu carro Antes de iniciar uma viagem? Olha, como você mesmo disse, é uma prevenção E a prevenção é necessária sempre, né A gente evita muita dor de cabeça com um pequeno passar ali no varejão das baterias E bem rapidinho O que que acontece? Você deixou de fazer aquela manutenção preventiva e você pega a estrada Muita coisa pode acontecer aí Muita coisa pode ser evitada se fizer essa prevenção, né Ah, vamos supor que na pior das hipóteses o carro para num lugar super movimentado E aí? Eu tô lá com a minha família, todo mundo alegre, todo mundo festejando Porque tá de férias, vai se divertir E aí... Só que não Aquela tristeza de todo mundo, desgaste o estresse E assim, né, literalmente na pior das hipóteses você leva uma multa Né, um acidente, o guincho te deixa ali a pé, sem mais nem menos a mercê, né Da estrada ali Então assim, poxa vida, tudo isso pode ser evitado, né Olhando, fazendo uma revisão, aquela revisão correta, de tempo em tempo, periódica E qual que é a periodicidade, Evelyn? Então, depende muito do veículo Tudo depende muito do veículo, tá Mas assim, esses veículos mais modernos O que os fabricantes pedem é que seja de 10 mil quilômetros rodados Ou a cada 10 meses, a cada 12 meses, desculpa Só que depende muito Isso, só que depende muito do seu uso Depende muito do local que esse veículo tá Por exemplo, o mar Uma aresia vai depender Vai precisar de um pouco mais Ou então aqueles grandes centros que tá o trânsito congestionado o tempo todo Você para, continua, para Então é metade do tempo Então assim, depende muito do uso Sempre o ideal é você procurar um local Da sua confiança, vai fazer aquela medição Vai ver se realmente como tá a situação daquele óleo Se precisa ser trocado antes desse período Você citou o óleo O que mais que a gente precisa passar por essa revisão? Eu só sei do óleo porque acho que é o mais comum É o único que eu sei que precisa Na verdade é tudo, né? E tem que saber uma coisa cada também, né? Sim, na verdade é tudo, né? Antes de sair de viagem, sempre o ideal é olhar tudo É o combustível Por incrível que pareça, aparece muita gente lá Que pede o socorro E que acha que a bateria na verdade é combustível Puxa! Acontece bastante E assim, o pneu Até aquelas palhetas, né? Do para-brisa Porque imagina se você pega uma chuva E você não viu que tá ressecada Então assim, na verdade é geral mesmo O ideal é olhar tudo Toda a iluminação do veículo Toda a parte elétrica do veículo Sempre os pneus Calibrar, ver como que tá O ideal é ver tudo mesmo Evelyn, é um serviço que demora E que é caro para esse consumidor? Não, é um serviço super rápido Normalmente com hora marcada Nesse caso o cliente preferir E no caso de uma troca de óleo Mais ou menos aí meia hora, quarenta minutos Costa bem rápido Bem rápido E assim, o preço é relativamente muito barato Porque é a partir de R$137 A gente tem troca de óleo e filtro na loja Por exemplo Então assim, para um veículo Que te leva para tudo quanto é lugar Que deixa a sua vida bem prática É relativamente barato, né Tati? E estamos falando de troca de óleo Só carro ou moto também? Moto também Completo Maravilha Completo E é super rápido E agora com relação a vida útil O que os fabricantes dizem? Só fez aquela transmissão direta Então uma carga rápida Danifica a bateria Então assim, o tempo de vida útil Em média é 2 anos de uma bateria Mas aí depende muito Eu não tenho muita familiaridade com o carro Quais que são os primeiros sinais Que esse carro vai estar pedindo de socorro Quando o assunto é bateria? E aí você falou que muita gente confunde a questão do combustível Não julgo Porque posso me identificar Sim, acontece mesmo Às vezes a gente esquece Passa batido E você vai olhar lá E agora eu preciso sair Então eu fico desesperada Mas assim A bateria normalmente Ela não dá sinal Puxa Normalmente Então assim Normalmente a hora que você está saindo lá Com mais pressa Ela vai Você vai dar a partida E ela vai negar Mas existem alguns casos Que sim Que ela dá o sinal Ela começa a descarregar Ela vai te deixando na mão aos poucos Aí na segunda partida Ela já funciona Mas isso também pode ser Várias outras situações Por quê? Pode ser um alternador Que não está carregando E não está mandando a carga Para essa bateria Pode ser Que esteja roubando carga Algum equipamento ali Queimado Está roubando carga Já aconteceu na loja De um fusível queimado Dentro de um porta-luva E a gente nunca imaginava Ir procurando E procurando E achou Viu que era Era uma situação Super simples de resolver E que tinha dado Um monte de dor de cabeça Um monte de estresse Desgaste Para a pessoa E outros sinais do carro Que fogem aí da bateria O que eu tenho que estar atenta? Olha O ideal é que você esteja atento Sempre a tudo Algum barulho diferente Algum som diferente Dê uma partida ali Mais pesada Vê o que está acontecendo Porque pode ser motor de partida Pode ser várias outras situações Então sempre a gente tem que estar atento mesmo E como a gente Na verdade é um amigo de todo dia Porque todo dia você está ali com ele Então Qualquer coisa diferente Você já começa a sentir E aí vai Busca essa manutenção Vai lá olhar O que está acontecendo É tudo muito rápido O diagnóstico Ah é rápido Que ótimo Porque ninguém tem tempo A perder Não A bateria mesmo Em 15 minutos Você troca uma bateria Em 15 minutos A gente consegue fazer Um teste lá Para você E verificar Se é alternador Se é motor de partida Inclusive A gente tem um aparelho lá Que é totalmente digital E ele sai o relatório Completo Falando É a sua bateria Não é a sua bateria Mas e no caso de Eu estou na mão Estou aqui Meu carro não liga Eu posso acionar vocês E vocês venham O meu socorro Sim A gente faz o socorro A gente faz a entrega Também é super rápido Maravilha Eu tenho uma última pergunta E essa é especialmente Para as mulheres Eu sou essa consumidora Que eu tenho vergonha De ir numa oficina Às vezes até imposto de combustível Primeiro porque Eu não me sinto muito confortável Nesses ambientes Como que é A questão de clientes Mulheres No varejão das baterias Então Na verdade Eu como gestora Sempre senti isso Na pele também Sempre tive vergonha Eu estou conversando com uma mulher Que ensina tudo Que sabe tudo Eu estou sendo alfabetizada É mas não foi sempre assim não E nem foi fácil assim não Até porque assim Tem uma mentalidade É um ambiente totalmente masculino Tem uma mentalidade Que só o homem sabe Então eu tive que correr Muito atrás do prejuízo Para poder provar Que eu sabia E atender as pessoas Em especial nós Sim E hoje Nós temos a Letícia A Letícia inclusive É a nossa supervisora Operacional Então assim Para as mulheres Se sentirem mais à vontade Pode procurar ela É uma excelente Ou você A mim né A gente vai explicar A gente vai atender Eu só não Ainda não troco bateria Na verdade assim Eu não quis aprender Porque eu sabia Que ia sobrar para mim Foi só isso Foi só isso Mas assim Na verdade Todo treinamento Ele é feito também Voltado para a mulher Porque é uma dor minha Então assim Eu sempre bati muito firme nisso Então Os homens também Os nossos colaboradores homens Eles vão estar Extremamente treinados Para respeitar essa mulher Para explicar tudo certinho Para ela né Com toda a paciência Com toda a paciência E fazer com que Ela se sinta bem Naquele ambiente também Até o ambiente Ele é bem desenhado também Foi desenhado por uma mulher Pensando justamente nisso Tem o café Climatizado Ai é bem acolhedor Do jeito que a gente merece Sim Ai Evelyn Brincadeiras à parte Mas foi um prazer Falar contigo E antes de encerrar Sua participação Por favor Passa para a comunidade O endereço Os contatos Onde fica o varejão Das baterias É para a gente passar lá Em vez de passar A vergonha na rua Isso E é super rápido Lembrando A avaliação é gratuita Tá Pode ir lá Tranquilo Olha só Fica na Olímpia Mancini em frente ao quartel Quase esquina com o supermercado Do nove estrela Do nove estrela Pode falar Pode falar Pode falar É uma loja bem grande Amarela Bem forte Amarela e azul Não tem erro Os telefones Gostou esse TBT hoje Comenta aqui na nossa live Viu? Não sai daí Intervalo é rapidinho Nam shovel Lucado Mulher Colar Feliz Filad Bombardeio Coràn Rec край Bura discord Layla